Guarda Municipal de Arapongas atende chamado de descumprimento de medida protetiva. Vamos ver. Descumprimento de medida protetiva na cidade. De acordo com o relatório feito pela GM, a vítima tem uma medida protetiva contra o seu ex-marido que mesmo tendo conhecimento de que não deveria se aproximar dela, esteve em seu trabalho no dia 8 de janeiro. O homem foi para o local para pedir que a mulher retirasse a medida protetiva contra ele. O ex-marido alegou que o distanciamento estava fazendo mal para o filho do casal e então a mulher respondeu que não retiraria a medida contra o homem. A mulher recebeu orientações, foi aconselhada e se as ações ocorressem novamente, ela deveria entrar novamente em contato com a GM.